O município de Teixeira de Freitas sediou a terceira conferência municipal de educação. Educadores e participantes discutiram temas abrangendo a participação popular, a cooperação federativa e o regime de colaboração entre o poder público e entidades em sete eixos, cada um composto por até 35 pessoas. Durante dois dias, 200 profissionais da área da educação se reuniram para discutir melhorias no setor e articular o Plano Nacional da Educação. Temos como direitos à aprendizagem foram abordados entre os seis eixos do evento. Ampliar mesmo o diálogo com pais, alunos, professores, especialistas, para que esse documento seja amplamente discutido de uma forma democrática, que em 2014, quando os nossos delegados estiverem em Brasília para a construção desse plano, fazendo parte desse processo, ter condições de discutir com fundamento nas bases. Então, é um documento que foi construído na base em 2010, ele retorna para a base em 2013, hoje, para discussão em todos os municípios, para discussão, para mais tarde, em 2014, retornar novamente. Hoje, o que se discute muito em todos os eixos é a questão do acesso, permanência e o direito de aprender. Sendo que o acesso, a gente sabe que nós temos avanços já. Isso, até os dados, as estatísticas apontam isso. E a permanência. Precisamos olhar para a criança que hoje está dentro da escola. O que ela está fazendo, como está fazendo, o direito à aprendizagem, para que esses conhecimentos cheguem até essa criança de uma forma consistente, que dê condições para encarar os desafios do dia a dia. O representante da coordenação da Conferência Estadual pontua as principais necessidades do município. O que nós precisamos garantir é a aprovação do Plano Nacional de Educação, que vai subsidiar toda uma política de metas, organograma, indicação para construir parâmetros para as leis municipais, garantir o orçamento para a mobilidade, para o acesso, para uma educação mais democrática, de qualidade. As propostas discutidas foram votadas pela maioria. Os participantes aprovaram a iniciativa. Quanto mais a gente aprende, melhor é para no campo da educação, ainda mais na zona rural, porque a gente precisa disso mesmo. A Conferência Municipal serve como alicerce para a Conferência Nacional de Educação, que será realizada em fevereiro de 2014. A Secretária de Educação confirma que o evento superou as expectativas e o saldo é positivo. É muito bom estar com vários segmentos de interesse de cada um para refletir sobre o que nós precisamos melhorar em cada momento. Eu acho que valeu a pena.